Fala galera, André Ferreira na área. Eu vou voltar a fazer aqui alguns vídeos sobre o Real Engine. Hoje eu me sinto um pouco mais confortável de estar fazendo esses vídeos, né? Vou dar uma motada aqui no meu WhatsApp, senão ele não para, né? Tem vários... tem vários... Tô fazendo parte de vários grupos aqui do... da USM, né? Enfim, eu vou voltar a fazer alguns vídeos sobre o Real Engine 5, né? E aí as soluções que eu fui criando aí ao longo desses últimos seis meses aí que eu tenho focado 100% no Deus of Shadowland, tá? E eu vou falar hoje sobre um assunto que todo mundo me pergunta, né? Que é a parte mais crítica, obviamente, de um MMORPG, que é a parte de servidor, né? Como é que tá sendo feita a comunicação do client que tá sendo feita em o Real Engine e o servidor, que no caso aqui eu tô fazendo um servidorzinho pra gente brincar um pouco e testar usando TypeScript, tá? Aí muita gente vai falar agora, nossa, tá usando TypeScript e tal, blá, blá, blá. Galera, pra ser muito sincero, assim, todos os testes que a gente fez recentemente aí, a gente já botou uma galera jogando e não tive nenhum tipo de problema de performance por causa da forma como o servidor foi desenhado, tá? Por mais que eu esteja utilizando TypeScript, a comunicação é toda binária, assim como a gente já fazia antes no C Sharp, tá? Na época que a gente usava Unity, a gente utilizava C Sharp como linguagem de servidor e de cliente, né? Pra manter a mesma linguagem. E agora nessa versão eu tô usando o TypeScript, foi uma questão de comodidade simplesmente, tá? Mas o resultado tá bem bacana porque eu fiz várias alterações do nosso projeto anterior pra esse agora que quase fica imperceptível a latência do servidor ou a dificuldade que o TypeScript vai ter um pouquinho pra poder processar essas informações. e aí eu vou mostrar pra vocês, né, o que que tá fazendo a mágica acontecer aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que num servidor de MMORPG, a gente precisa ter um sistema de broadcast eficiente. Pra gente conseguir ter isso, o que que a gente precisa fazer, né? A gente precisa conseguir segmentar os players em áreas de interesse. Esse é o primeiro ponto de todos, tá? Vou abrir aqui o nosso servidor. Esse aqui são os códigos do Tails of Shadowland, tá, galera? Esse aqui é o código oficial do Tails que tá sendo utilizado aí em produção, tá? E aí vamos começar aqui a entender um pouquinho como é que tá sendo feita essa divisão das coisas, né? Vou aumentar aqui pra ficar um pouquinho melhor pra ver e vou diminuir minha cara aqui no OBS pra vocês conseguirem ver, tá? Como é que o servidor, ele inicia, né? Ele inicia aqui, eu tô usando o Nest.js, tá, no back-end pra me auxiliar aí por causa dos decorators que eu acho muito bom. O Nest eu configuro um adapter pro WebSocket, tá? Pra quem tem conhecimento aí de programação, dá uma olhada no Nest e vocês vão entender o que que vem a ser esse adapter. É como se fosse um plugin que você vai criando soluções customizadas pra determinadas funcionalidades. No caso, o Nest tem um suporte ao WebSocket e eu criei um adaptador pra essa comunicação de WebSocket, né? Basicamente, o que que esse adapter ele vai fazer pra mim? Ele vai cuidar justamente de empacotar e desempacotar os pacotes binários, tá? Como eu falei, eu tô usando o WebSocket, mas eu tô usando o WebSocket binário, eu não tô usando o WebSocket com JSON, tá? Então, perceba que quando eu recebo uma mensagem dentro do meu WebSocket, ele vai passar essa mensagem dentro dessa classe chamada ByteBuffer, que é uma classe que eu criei, tá? Eu criei baseado na classe que a gente já usava na versão anterior, mas é uma classe que foi escrita do zero aqui no TypeScript, né? Porque essa classe, ela foi escrita originalmente no C Sharp. Essa classe aqui, ela é relativamente simples, tá? Quando você olha ela, ela é um gerenciador de buffer binário, né? Então, aqui eu consigo fazer várias funcionalzinhas, inclusive empacotar uma série de informações em uma tripa de bytes, né? Então, isso é muito mais performático do que eu tá mandando JSON pra lá e pra cá, ok? Então, essa classe aqui, ela é que faz todo esse trabalho de empacotar as informações que eu preciso mandar pro cliente. Se vocês acessarem aí, ó, o GitHub, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui o link na descrição, mas o meu GitHub é André HRF Ferreira. HR Ferreira, tá? Que vocês conseguem ver aí que eu disponibilizei essa classe, tá? Aqui em repositórios, vocês vão ver aqui, ó, TypeScript ByteBuffer. Eu disponibilizei essa classe aí pra quem tiver curiosidade, poder olhar. Tanto eu disponibilizei ela em TypeScript, quanto eu disponibilizei ela em C++, tá? Então, ela tá aqui, tanto a versão client quanto a versão server, pra vocês verem. E essa classe, de um lado pro outro, ela vai fazer, ela vai ter as mesmas funções, tá? Então, eu consigo ler e escrever binário num buffer, e esse buffer é o que vai tramitar dentro da minha rede de WebSocket, ok? Pra gente conseguir trabalhar dessa forma, como que eu preciso fazer pro servidor e o client entender que tipo de pacote que eu tô enviando ou recebendo, né? Eu preciso ter um cabeçário. Pra isso, tanto no client quanto no server, eu tenho um enum, né? Um enumerado dos pacotes aqui que o servidor pode enviar e que o client pode enviar. Então, é um enum aqui gigantesco, então, todas essas funcionalidades aqui são funcionalidades que, aqui no caso, o client envia, e esse aqui são funcionalidades que o server envia, tá? E aí, lá na Unreal, como é que isso é recebido, tá? A gente já sabe que o adapter recebe essas informações do buffer, que tá sendo enviado pelo client, e trata essas informações pra depois a gente conseguir enviar pras funções que vão executar efetivamente a ordem das coisas, né? E aí, depois a gente vai destrinchando um pouco mais. Eu até uso aqui uma criptografia, né? De chave assimétrica que eu envio o certificado pro client quando ele loga e tudo mais. E aí, eu consigo descriptografar a mensagem e tudo mais. Vamos lá ver aqui no nosso Unreal como é que é feito esse processo, né? Eu uso o Game Instance, tá? Como a base de comunicação do WebSocket, tá? E sim, várias pessoas vão me criticar porque eu uso o Blueprint, tá? A parte do C++ é só a parte de pegar o buffer e conseguir tratar esse buffer e poder jogar pra gente aqui na Blueprint. Então, todas as minhas classes de C++, elas são externalizadas pra Blueprint. Eu prefiro fazer as coisas aqui na Blueprint por uma questão de comodidade em termos de debug, em termos de conseguir encontrar as coisas mais rápido porque meu conhecimento de C++ também não é tão avançado assim pra mim tá fazendo tudo nativamente em C++ e honestamente eu não sinto que seria tão mais vantajoso tá fazendo tudo em C++ até porque a própria documentação oficial da Unreal ela indica que você faça partes do jogo em Blueprint pra conseguir facilitar principalmente a partir de integração de UI, shaders e tudo mais, né? Você vai acabar utilizando e isso obviamente depois vai virar uma classe em C++, né? Então não tem tanto problema assim e tal. Então essa classe aqui, ela é uma derivação do Game Instance, né? Pra quem já tá um pouquinho mais avançado aí na Unreal Engine a gente sabe que o Game Instance é o cara que fica persistente em toda a parte do jogo, né? O Game Instance ele é instanciado quando você abre o build, né? O EXE lá do jogo que é gerado e ele só vai ser finalizado a partir do momento que você finalize o jogo, né? Então você consegue manter o cache, vamos dizer assim, de tudo que tá dentro dessa classe aqui, dentro dessa blueprint durante toda a persistência do game, né? Então aqui eu crio a conexão com o WebSocket essa classe WebSocket é uma classe simples que tem disponível aí no GitHub pra vocês conseguirem baixar, né? Eu não lembro de cabeça onde é que eu peguei, mas eu peguei isso pronto, né? A única coisa que eu fiz foi adaptar essa classe de WebSocket pra poder receber binário, né? Então antes ela tava recebendo string e aí eu tive que fazer uma adaptação vou até abrir aqui o C++ pra mostrar pra vocês aqui a mudança que eu fiz dentro dessa classe de WebSocket Então eu peguei a classe que já faz o WebSocket do GitHub, tá? Se vocês botarem aí WebSocket, um Reel, vocês provavelmente vão encontrar essa classe e aí eu fiz uma pequena alteração aqui dentro dessa classe pra conseguir receber essas informações em binário, né? Então aqui eu criei essa função aqui que é o SendEncryptMessenger que eu consigo passar aqui a chave, né? De criptografia ele vai fazer o encrypt pra mim e eu fiz uma modificação na hora do recebimento deixa eu ver se eu lembro aqui onde que tá do recebimento do buffer, né? No caso, como eu tenho aqui a classe do bytebuffer aqui, ó essa classe que eu disponibilizei lá no GitHub, inclusive então quando eu recebo uma informação do WebSocket eu tô recebendo ele em binário então eu pego e mando pra essa classe do bytebuffer então quando eu externalizo isso do recebimento do pacote eu já externalizo isso como bytebuffer, né? como a classe E aí eu consigo puxar internamente cada um dos pacotes e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço isso então eu vou mostrar aqui, ó eu criei aqui a conexão e tudo mais aí eu tenho uma função aqui que ela vai ser a responsável por fazer a leitura dos pacotes, tá? essa parte aqui é bem zoneada, né? é um switchzão gigante mas funciona bem, tá? então perceba aqui que quando eu já mando pra essa parte do parseMessenger aqui eu já recebo ela em bytebuffer, né? não sei se tá dando pra ver aí legalzinho e eu também mando o type do pacote que é um byte, né? um byte que depois eu vou transformar isso num enumerado que eu tenho aqui dentro da Unreal pra mim saber como é que eu vou fazer o parciamento dessa classe desse pacote, né? e aqui eu criei essa função, né? chamada readDataFromBuffer que eu fiz ela em C++ aqui também ela basicamente vai receber o bytebuffer, né? essa tripa de bytes que é esse cara aqui, ó readDataFromBuffer e eu mando pra ele também uma lista, né? um mapa de string string que eu consigo passar qual é o tipo de informação e qual é o nome que eu quero dar pra essa informação então quando essa classe cospe ela cospe um bytebuffer ali já parciado, né? ele vai cuspir esse bufferData aqui que é uma outra classezinha ali já com essas informações digeridas e aí o que é legal, ó quando eu chego aqui numa função, por exemplo, aqui, ó informação de login, tá? eu consigo pegar aqui, ó getString, getBooleana, getFloat e tudo mais eu tenho vários tipos de get deixa eu pegar uma parada mais legal aqui pra gente ver que é o criação de personagem, ó eu tenho vários desses, ó getId, getString, getInt32 getBoolean e tal eu consigo puxar essas informações então o servidor mandou em binário esse binário chegou, ele bateu ali na classe do bytebuffer eu passo uma lista de informações de como que esse pacote precisa ser tratado aqui, ó se eu vim aqui eu consigo ver como é que tá essa listinha, tá vendo? a entidade é do tipo id, o nome é do tipo string o visual é string, blá 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 e aí ele faz esse passeamento me devolve uma classe e essa classe eu consigo puxar, né? e aí eu uso funções puras aqui pra mim conseguir puxar sem precisar passar pelo flow do executável aqui do do exec da blueprint, né? da função do blueprint e aí pegando essas informações eu disparo o spawn do player aqui no caso dessa, dessa, desse pacote é pra fazer o spawn de outros é, outros charácteres sem ser o player, né? que seria os outros players na tela que você tá vendo ele, ele vai usar essa função do create e depois ele vai fazer o sync usando a função de sincronia pra sincronizar a posição e tudo mais, né? e aí, é assim, dessa forma que eu consigo pegar essas informações todas que tá vindo do binário, né? e mandar pra funções internas aqui no caso, quem faz o controle do spawn é o player controller ali que vai fazer a gestão do a gestão do spawn efetivamente lá no mapa daquela criatura e aqui dentro do próprio game instance eu faço o gerenciamento das entidades então vamos pensar o seguinte todos os outros players, né? e os animais e se tiver alguma entidade estática também dentro do jogo quem tem que definir se você vai ver aquilo ali é o servidor então o servidor, ele tem uma tratativa de área de interesse e à medida com que você vai chegando próximo daquele cara ali daquela entidade ele te manda pedindo pra criar aquela entidade ou pra remover aquela entidade e pra atualizar a posição da entidade e aí o controle da entidade eu faço aqui dentro do próprio game instance então à medida com que eu vou andando dentro do jogo se eu vejo algum bicho ou algum player quem vai fazer a gestão é sempre o game instance recebendo informações do servidor e aí aqui o meu adapter ele vai receber essas informações e ele vai disparar essas informações para getways então aqui quando eu tenho informações que estão vindo do client eu vou ter um getter que vai receber essas informações aqui e é bem interessante aqui eu tenho algumas ações quando recebe uma ação quando equipa e desequipa um equipamento quando dá um auto ataque quando manda uma mensagem no chat quando interage com alguma coisa quando inicia aquele processo de skinning e tudo mais então eu tenho vários pacotes que são enviados do client e quando eu recebo esses pacotes eu vou disparar pra essa ação ser iniciada e aí geralmente eu recebo aqui as informações no caso por exemplo no caso desse skinning eu recebo o ID da entidade que eu estou querendo skinar dentro do meu socket eu tenho aqui o ID da minha entidade da minha entidade que é o meu player no caso e aí eu solicito essa entidade dentro do mapa pego aqui a entidade que eu estou querendo skinar e faço a verificação e disparo essa função de skinning que vai estar dentro da criatura ali fazendo a gestão então primeira coisa de todas que facilitou bastante a criação do servidor do jeito que ele está aqui comunicação binária ela é mais chata de fazer um pouquinho do que se eu estivesse fazendo em JSON obviamente que é só que a comunicação é muito mais rápida do que se eu estivesse fazendo em JSON e aí depois eu vou até mostrar para vocês uma outra classe que complementa essa bytebuffer que eu fiz ontem faz uns 3, 4 dias aí que eu devo ter feito que é essa classe aqui que chama carrybuffer depois eu explico para que ela serve então percebam o formato do servidor ele é muito parecido com um servidor por exemplo de API de um site você manda uma informação e recebe uma informação a diferença é que em vez da gente estar utilizando um path numa URL eu estou utilizando um byte para dizer qual é o tipo de pacote tanto quanto vai quanto vem e aí o sistema já tem esses decoradores aqui os decorators os nextgs já tem esses decorators para me receber saber qual função que eu vou chamar em determinado caso de uso e aí eu tenho funções que vão realizar o passeamento a leitura então perceba eu já recebo essa informação aqui como um bytebuffer então a partir desse bytebuffer eu consigo fazer a leitura desse byte e já receber tudo passeado e ele me retorna essa informação já para me poder utilizar como se eu estivesse fazendo um DTO da vida e tal eu não preciso ficar fazendo um passeamento direto do byte individualmente ali que causa muito problema você fazer esse tipo de leitura mas efetivamente quando eu preciso disparar um pacote do servidor aí vamos lá olhar aqui um pouquinho pegar aqui por exemplo um pacote de equipamento estou equipando o item então perceba que aqui eu ainda escrevo manualmente está vendo eu crio o bytebuffer falo qual é o tipo dele qual é o ID do cara da entidade qual é o tipo aqui eu não sei que tipo é esse e tal mas o tipo provavelmente é o tipo de equipamento se é espada escudo e tal e o item ID que ele está equipando e tal e disparo e aí perceba o seguinte a maior parte dos pacotes aqui ainda eles fazem um disparo direcional eu pego o socket que está atrelado ao player que está disparando essa ação que o servidor está querendo impactar efetivamente e eu já mando direto o pacote no socket do cara qual é o ponto positivo e negativo de você fazer isso primeiro que você empacotando individualmente cada pacote você garante que você não vai embolar vários pacotes dentro de um buffer só e aí você tem menos probabilidade de causar uma colisão por uma leitura ou uma escrita equivocada desse buffer porque antes na primeira versão do TOS o servidor ele pegava todos os pacotes e empacotava tudo em grandes blocos binários de 1024 bits e mandava isso para o client e o client tinha que ir debulhando ali vendo cada um desses pacotes qual é o problema disso se um byte tiver errado nesse buffer você perde um pacote inteiro e aí você pode causar uma série de problemas na leitura lá no client o client ele vai ler desordenado aquilo ali e vai começar a ativar um monte de coisa que não deveria ativar porque justamente ele teve esse problema na leitura do buffer e aí perceba que na maior parte dos pacotes eu estou fazendo uma comunicação direta e aí enviando vários pacotes separados cada pacote com a sua etiqueta ali e aí sendo lido também de forma individual do client só que para a movimentação eu fiz uma coisinha especial porque 90% 95% dos pacotes eles são pacotes de movimentação então eu tenho um pacote aqui para a criação da entidade então qualquer bicho ele passa por esse pacote aqui de criação aqui eu mando algumas informações perceba eu mando o id da entidade dentro do mapa esse map index aqui é o id que a entidade tem dentro daquele mapa em específico mando o nome mando algumas informações de visual que aí eu posso ter visual customizado uma mesh específica ou posso ter um visual que é tipo o visual do humanóide que tem várias partes separadas tem cabelo maquiagem tal não sei o que mando algumas informações de status isso aqui mais pra frente eu posso falar também que é interessante isso aqui é um bitwise uma técnica das antigas para você poder encurtar vários booleanos em uma única inteira mando as informações de posição isso aqui até poderia fazer colocar no como é que é o nome por exemplo eu não precisaria mandar o z exemplo e fazer com que o próprio client encontre o z daquela posição xy por exemplo aí eu ia estar reduzindo aí quatro bytes dessa operação de create só que o create ele é só executado uma vez quando o cara aparece na sua frente ele executa o create depois ele vai estar mandando o update mas vamos ver aqui o create eu ainda continuo disparando o socket individualmente e aqui perceba que eu já fiz uma troca eu não estou mais usando um socket direto eu não estou enviando direto para o socket eu estou usando esse carry buffer o que o carry buffer vai fazer ele em vez de mandar um pacote de movimentação individual para cada player para cada entidade vamos imaginar o seguinte cenário você está lá no jogo e aí tem 20 pessoas em volta de você e tem mais uns monstros tem uns pets e tal não sei o que cada entidade daquela ali ela tem o seu próprio controle de movimentação e toda vez que ele se movimenta ele vai disparando para todo mundo que está em volta naquela área de interesse dele avisando estou me movimentando estou me movimentando então você tem uma série de operações acontecendo simultaneamente de troca de informações entre as entidades principalmente quando são entidades que são players os players eles têm a comunicação entre si trocando essa informação de posição o tempo inteiro então o servidor ele está configurado para a cada 250ms então são quatro vezes por segundo ele tem um tique que ele dispara uma atualização de posição que esse cara é chamado update entity e quanto mais pessoas quanto mais entidades tem em volta do seu player mais pacotes desse update você vai receber então a gente chegava ao ponto ali de ter 20, 30 pessoas em volta eu estar recebendo 300, 400 pacotes de movimentação por segundo e aí o que eu fiz eu fiz essa classe do carry buffer que aí eu vou recebendo nesse tempo do tique o tique tem 250ms então nesse tempo do tique se várias entidades fizerem atualização de posição ao mesmo tempo ele vai tudo para esse carry buffer o carry buffer ele tem duas regras ou ele vai rodar a cada 250ms ou ele vai mandar o pacote a cada 1024 bits eu posso aumentar isso para mais para menos e tudo mais mas eu fiz esse controle e tal e aí ele vai pegar várias alterações de movimentação vai fazer um buffer gigante um pacotão gigante e vai mandar para o cliente quando o cliente recebe essa informação ele sabe que esse cara é do tipo carry carry buffer então vamos olhar aqui como é que é feito isso aqui dentro do do nosso client aqui no nosso parcer messenger eu criei aqui um outro cara que é o parcer messenger cadê é um parcer messenger carry aqui então esse cara aqui eu recebo peguei o primeiro byte esse primeiro byte está me falando o tipo é carry se for carry eu vou fazer um split do pacote se não eu vou mandar para o parcer messenger que é aquela tripona switch gigante lá que a gente estava vendo que é esse cara aqui que parece uma medusa que ele vai fazendo switch isso aqui é muito muito eficiente é feio de ver mas é muito eficiente em termos de performance e aqui essa função de split o que ela vai fazer aí essa função de split aqui eu fui lá no c++ e falei cara então você está recebendo aqui o pacote que é splitado um buffer combinado então você vai desempacotar isso daí e você me retorna uma lista com todos os pacotes individuais que eu preciso saber individualmente o que é cada pacote e aí cada pacote e aí a estrutura que eu montei ele me permite que eu possa mandar vários pacotes diferentes não precisa necessariamente ser só o pacote de atualização de posição nesse primeiro momento eu fiz o teste para os pacotes de movimentação que são os mais importantes são os mais que tem a maior quantidade então você empacotando a movimentação o restante é simbólico então aqui ele faz exatamente isso daí ele vai pegar a tripa de bytes gigantesca lá que vai estar com várias movimentações de várias entidades diferentes e ele vai splitar esse pacote em vários nos pacotinhos menores e aí ele manda para mim essa lista de pacotinhos e aí eu preciso saber qual é o tipo de cada uma e aqui no caso eu coloquei uma trava inicialmente para ele só aceitar nesse split de packet o tipo update entity tá se futuramente eu for adicionar outros tipos de pacotes a esse que é o buffer aí obviamente eu vou tirar esse condicional aqui mas nesse primeiro momento para evitar qualquer tipo de problema de às vezes uma informação vazar errada e tal o que não acontece honestamente porque isso já está em uso em produção mas tem essa verificação aqui e aí depois ele vai jogar para o passy message que aí ele vai executar as funções que precisa fazer cara essa essa é a técnica que está conseguindo fazer com que o cliente fique performático mesmo utilizando TypeScript e a gente consiga fazer um multiplayer que não está tendo um delay tá eu não estou sentindo um delay na gameplay ali em termos de atualização tá em termos de atualização de de movimentação obviamente existe um outro porquê disso tá que eu vou falar porque que também o cliente ele está super suave em termos de movimentação vou abrir aqui o cliente build para vocês darem uma olhada vamos ver se tem alguém online aqui porque eu tinha fechado o servidor para terceiros né provavelmente deve ter algum dev pode ter algum dev aqui online tá então tipo assim o que que o cliente ele está fazendo aqui nesse momento toda vez que eu me movimento tá o meu meu cliente ele se movimenta ele primeiro ele começa a iniciar o movimento no meu cliente e aí ele dispara um evento para o servidor falando ó me movimentei tá essa função que o que o cliente manda eu tenho um componente aqui que é atrelado ao ao player que fica bem aqui ó game componente eu tenho esse componente aqui chamado server sync ok então o server sync ele vai fazer ele vai enviar essa informação ó eu tenho eu estou recebendo a informação de outras pessoas e também estou enviando tá então aqui eu estou enviando ó cada 0.1 segundo eu vou disparar eu poderia aumentar isso aqui poderia só que aí a sincronia da movimentação não ficaria tão fluida né e aí eu mando essa informação lá então tá vendo aqui eu tenho meu meu game instance eu mando aqui ó mando sincronizar mando o id da minha entidade e mando a posição isso aqui até é uma coisa engraçada né aqui vocês vão perceber que a entidade tá como string só que quando eu disparo essa informação aqui é ele eu tô botando aqui ó put id o que que eu fiz pra poder é reduzir um pouco o tamanho do buffer do id do personagem né o id do personagem ele é string dentro do do servidor ok só que a comunicação que é feita entre o client e serve ele é inteiro como é que é possível fazer isso daí vamos dar uma olhada aqui ó eu tô usando a base 36 pra poder transformar a string do id numa inteira e aí a gente tem algumas limitações em relação a fazer isso né a gente não pode usar uma string muito longa então eu tô usando um id que tem oito caracteres pra poder tramitar e aí eu fiz alguns testes pra poder ver o nível de colisão porque existe né existe a possibilidade de duas strings dar o mesmo id né mas essa possibilidade é bem baixa ela é bem baixa e esse id é o id que o personagem tem dentro do server tá então quando eu entro com o meu personagem dentro do mapa o mapa ele gera o id pro personagem e é um id temporário tá é diferente do id por exemplo que esse personagem tem dentro do banco de dados e aí esse id é o que eu uso pra poder sincronizar todas as informações tanto de posição quanto de ações que tá sendo feito e tudo mais e aí sempre esse id ele tá sendo enviado por com esse tipo put id ou get id né que aí eu vou tá fazendo essa mudança de base 36 a gente tá acostumado com base 64 né base 64 ele ele faz ali um encoder vamos dizer assim pra poder transmitir e receber mensagens e tal o base 36 ele faz alguma coisa similar mas ele faz isso transformando uma string inteiro e vice-versa você consegue fazer e aí é bem simples ó vocês podem perceber que é nativo do próprio TypeScript né e no caso do C++ eu fiz essa essa funçãozinha aqui com auxílio do nosso querido chat GPT porque meu conhecimento de C++ não é tão bom assim pra pra poder tá fazendo isso tá e aí perceba que ó eu tenho essa função aqui ó int to base 26 né e base 36 to int que aí eu consigo fazer essa conversão então na prática o que que isso reduz você pode se perguntar assim pô por que que você tá fazendo isso né como é que o binário ele trata uma string né então o primeiro byte os primeiros 4 bytes na verdade de uma string ali que tá sendo enviado pelo binário ele tá falando qual é a quantidade de caracteres que aquele string tem tá então a gente tem 4 bytes iniciais pra poder falar a quantidade de caracteres e aí depois você lê sequencialmente os bytes ali pra conseguir entender o que que é cada caractere quando eu passo o base 36 o que eu tô fazendo na prática é pegando uma string que teria ali por exemplo uma string com 8 caracteres ele teria 4 bytes 4 bytes do 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 cabeçalho mais 8 caracteres né então a gente teria 12 bytes aí o que que a gente tá fazendo tá encurtando isso pro índice 32 que tem 4 bytes então a gente tá reduzindo de 12 pra 4 isso em cada comunicação de movimentação você tem um processo muito mais eficiente e aí vocês vão perceber que pra dar performance pro MMO é uma escovação de byte é fazer essas brincadeirinhas o tempo todo com um monte de coisa pra ir reduzindo a quantidade de buff às vezes você vai peneirando ali você vê que um pacote tá enviando um dado que não precisa e tal você vai lá e tira e aí você vai ganhando um pouquinho de performance a cada cada uma dessas alterações ali pra você deixar a comunicação cada vez mais simples cada vez mais trivial né uma coisa que eu tenho feito muito também por exemplo eu parei de usar float na comunicação toda a informação eu sempre trunco ela pra int tá principalmente que no caso de blueprint da unreal ele só aceita int32 ele não aceita nenhum signage tá eu tentei fazer a classe do o int né o int32 e e simplesmente não dá pra você utilizar ela dentro de blueprint só se você for utilizar no c++ mas honestamente é improvável que você vai ter essa necessidade o int32 ele supri 99% dos casos tá muito raramente você vai precisar de alguma coisa nesse desse tipo e aí é então né toda a comunicação de inteiro ali e aqui eu faço parciamento também né eu tenho as funções de parciamento e tal é toda a comunicação ela vai ser feita dessa forma aqui né você vai perceber é sempre byte int int32 e tal né muito raramente vai ser muito diferente disso existe algumas outras técnicas que eu poderia estar usando por exemplo no caso do life eu poderia estar fazendo um passeamento desse life pra byte exemplo né porque eu tenho o mínimo e o máximo ali então eu poderia estar transformando isso em porcentagem por exemplo e poderia estar enviando isso de uma maneira que economizaria 3 bytes chega certo ponto que você começa a falar assim cara eu não preciso economizar tanto assim nessa comunicação mas quanto mais eu conseguir economizar nesse pacote melhor fica o negócio né talvez eu vou tirar esses dois caras aqui no futuro né que eu não preciso da rotação e tal já começa a ficar uma coisa sofisticada demais pra poder alinhar a rotação do personagem né também tudo mais enfim mas é cara o coração dessa versão do toss o coração tá nessas duas funções tá byte buffer e agora a carry buffer o coração do toss ele tá rodando nessas duas funções por quê? porque é a partir delas que tudo que acontece no jogo é sincronizado então qualquer coisa que eu faço aqui a vaquinha que tá se mexendo aqui essa movimentação aqui da vaca quem tá falando pra vaca se mover é o servidor o servidor que tem a lógica da IA não existe essa lógica da IA dentro do client tá então o servidor fala cara vaquinha se move pra lá às vezes fica meio burro igual o porquinho ali que tá se movimentando ali pra trás da cerca né mas é o servidor que tá mandando essa vaca se mexer é o servidor que calcula o hit quando tá com uma magia aqui na vaca ó quando a vaca vem me atacar é o servidor que tá falando pra vaca vir aqui me atacar e toda essa sincronia e essa comunicação ela é feita por meio dessa classe byte buffer e dessa outra classe de movimentação chamada carry buffer que vão ser responsáveis pela sincronia a sincronia de tudo que tem no mapa não só dos bichos né mas dos players também tá então eu só consigo ter uma réplica perfeita ou mais ou menos perfeita de tudo que tá acontecendo pra todo mundo que tá logado justamente porque essa comunicação é feita em binário e ela é extremamente eficiente aqui em cima eu até coloquei né pra me falar quantos pacotes por segundo eu tô recebendo e aí depois que eu fiz essa alteração do carry buffer né eu reduzi muito a quantidade de bytes é a quantidade de pacotes que eu tô recebendo porque como esses pacotes eles são condensados né em pacotes maiores é eu tô recebendo menos pacotes e aí eu vou explicar um pouquinho por que que eu tomei essa decisão né porque você pode se perguntar assim ah mas por que que você preferiu fazer um pacotão em vez de ter vários pacotinhos e tal vamos entender tá vamos entender de uma forma vou até aumentar meu rosto aqui pra gente pra mim conseguir explicar melhor vamos vamos fazer um uma um raciocínio né que quando a gente tá lidando com um protocolo de comunicação seja ele o DP TCP né não importa muito hoje qual o protocolo que você tá fazendo você vai ter um cara que a gente chama de cabeçário tá esse cabeçário ele é necessário pra o funcionamento da internet nesse cabeçário vai conter informações de IP né talvez alguma informação de de roteamento enfim tem uma série de coisinhas que podem ir nesse cabeçário quando você tá trabalhando com HTTP por exemplo você recebe uma série de informações que você pode receber e enviar dentro dos cabeçários como por exemplo criação de cookies sim uma série de informações que você consegue informar e aí esse cabeçalho ele é anexado ao pacote né então o que que acaba acontecendo se você tem é vários pequenos pacotinhos né no caso daquele pacote de movimentação ele tem 39 bytes no total na média né tem 39 bytes porque o a posição ela é truncada e o restante é byte é byte ou inteiro né então 39 bytes provavelmente eu não vou saber de cabeça sim mas só que o cabeçário do websocket né e não importa se fosse o DP TCP ia ser a mesma coisa porque precisa ter o IP né esse cabeçário ele provavelmente deve ter o mesmo tamanho ou um pouco maior até do que o tamanho do pacote que eu tô enviando então você fala assim pô você tem 30 bytes 39 bytes 40 bytes de pacote mas você tem mais 30 de cabeçário sim é assim que acontece em qualquer ocasião se eu estivesse usando o DP também seria a mesma coisa tá e aí o que que você você faz quando você faz a junção desses pacotes você tem lá vários pacotinhos que tem 39 é 39 bytes você faz um pacotão só você só vai ter um head você só vai ter um header né você só vai ter um cabeçalho então você é o que a gente chama de overhead né a gente diminui a quantidade de cabeçalhos que estão sendo enviados né porque aí você pensa assim isso é pouco o cabeçalho pode ter lá 5, 10, 15, 30 bytes e tal é pouca coisa mas se você for mandar um milhão de pacotes isso começa a pesar um pouquinho e o que que isso reflete efetivamente na performance do jogo o servidor ele vai ter um trabalho maior de enviar mais bytes né ele vai ter o trabalho de enviar mais pacotes por segundo né o cliente ele vai receber mais pacotes por segundo ele vai ter mais cabeçalhos para poder transacionar a gente está aumentando a quantidade de tráfego geral que está acontecendo dentro da aplicação né se você estiver utilizando uma CDN que cobra por tráfego por exemplo você vai ter um aumento considerável até de tráfego que você vai estar gerando só por causa do cabeçalho né então isso é uma técnica que não fui eu que inventei tá galera só estou utilizando é uma técnica que você consegue reduzir a quantidade de cabeçalho que você está enviando né coisa simples isso torna o jogo mais fluido porque quando o cliente recebe ele recebe várias posições né e ele atualiza isso tudo uma vez só né então aí começa a morar outras coisinhas que a gente pode ir discutindo aqui por exemplo quando o cliente recebe essa informação pô tem 20 bichos 50 bichos ao mesmo tempo como é que eu consigo fazer uma boa gestão desses pacotes para eles também sincronizarem a movimentação em real time né uma coisa que eu tenho estudado aqui que está sendo bastante interessante inclusive eu já estou utilizando isso nos bichos né ainda não coloquei no player mas nos bichos já estou fazendo que é utilizar ThreadSafe nas animações tá ThreadSafe ele vai fazer o que? ele vai fazer com que o update das animações dos personagens e dos bichos eles sejam feitos em threads isolados então se você tiver 30 bichos na cena você vai ter 30 threads sendo processado em paralelo né então quando você recebe a informação do servidor se tiver as 30 movimentações cada um desses bichos vai receber atualização de posição né e isso é feito na main thread inevitavelmente só que aí a atualização das animações e da posição é feita nessa ThreadSafe então você consegue ter dezenas milhares de bichos se movimentando simultaneamente né sem pesar tanto quanto seria se tivesse tudo na mesma thread tá isso é uma funcionalidade nova do downrail engine que eu achei super interessante dá um pouco de trabalho de fazer principalmente aqui eu estou utilizando um cara chamado ALS pra poder fazer a movimentação do player então fazer o ThreadSafe pro ALS não é uma tarefa tão trivial assim tão fácil de fazer né mas pros personagens pros bichos que são mais simples né foi mais fácil de fazer eu vou mostrar aqui pra vocês ó eu tenho um comandinho aqui pra poder sumonar bichos dentro do jogo né então por exemplo vou botar aqui ó slime 100 então criei 100 entidades aqui de slime que é esse bichinho aqui né bom o servidor ele criou lá essas entidades ele mandou pra mim então perceba que elas estão se movimentando tudo simultaneamente né por quê porque todas elas tem um nbbp que tá com threadsafe e eu tô enviando esses pacotes perceba aqui em cima que ele tá mandando 24 pacotes por segundo pra mim então eu tenho 100 slimes que tão fazendo movimentação simultaneamente tá o servidor ele tá me mandando 24 pacotes então ele tá conseguindo reduzir bastante a quantidade de pacotes que eu tô recebendo a gente consegue fazer um teste aqui bem bacana ó aqui eu tô recebendo 24 pacotes usando o carry né agora vamos fazer uma modificação aqui de em vez de eu mandar isso aqui em carry eu vou mandar essa atualização de posição via o bytebuffer tradicional tá e aí eu vou dar um player aqui obviamente que eu vou esperar a minha API restartar né senão ele não loga vamos esperar aqui e aí a gente volta fazendo esse teste aqui pra gente saber quantos pacotes a gente vai aumentar fazendo essa alteração voltando né mandando pacote individual né um pacotinho por movimentação vamos lá vamos lá nude não me decepciona de vez em quando dá uma trava ali é bom que eu tomo uma água aqui eba água e aí tamo subindo servidorzinho serve sobe 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 vai 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 vida desenvolvedor isso aí ó que é a maneira que acontece esse negócio quando tá gravando né isso que é legal vai serve acho que eu vou dar uma pausa quando voltar aqui aí ó foi 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 de vez em quando acontece isso daí não sei porquê vamos lá então eu entrei aqui de novo obviamente que o servidor resetou né vou até tirar esse cara aqui é o servidor tá limpo porque né ele volta pro estado original eu dei um barra sum se eu quiser manter persistência aqui eu tenho um sistema de respawn só que ao invés de sum eu preciso dar respawn né então vamos lá de novo slime 100 pro olha só a diferença ó agora eu tô recebendo aqui ó 800 pacotes por segundo 800 pacotes então aquela modificação do carry buffer ele vai trocar ó 700 800 pacotes percebe que no final o resultado é o mesmo né o resultado é o mesmo a diferença é que o nosso servidor tá lá ó mandando 800 pacotes por segundo pra atualizar essa esse bolinho aqui de bicho tá então isso aqui a longo prazo né é menos performático no final das contas e ainda vai custar mais caro né o tráfego o que eu tô gerando é muito maior né simplesmente pra conseguir fazer a atualização de posição desses bichos aqui tá então assim essa técnica ela é muito bacana ela é muito bacana pra você conseguir reduzir drasticamente aí o overhead do da comunicação né tanto o overhead quanto a quantidade de pacotes em si e tal no final das contas né então isso daí são esses pequenos detalhes honestamente que fazem toda a diferença de você ter um jogo que vai dar lag ou que não vai dar lag por mais que obviamente a gente tenha uma questão da performance dos FPS do client né e tudo mais pra você poder fazer a gestão o a Unreal ela tem um probleminha com com termos de animação né os animes class eles são pesados então tem algumas coisas que eu ainda estou otimizando né eu por exemplo eu instalei o DLSS 3 aqui no projeto ontem e pelo menos no client eu já tive uma melhora absurda considerável aqui de performance no editor obviamente que a gente não consegue ter tanta performance a mais né podia ter um pouquinho a mais ali 40 50 mas ainda estou batendo pouco mas na build eu consigo bater ali 70 FPS com tudo no no epic tá obviamente que minha máquina ela é um pouquinho robusta ali e tal mas voltando aqui ó galera voltamos aqui pra nossa realidade usando o carry aí de novo aqui vamos dar um slime aqui 100 e aí tamo lá ó vamos ver como é que vai se comportar aqui agora 30 né então perceba a gente baixou de 700 pacotes por segundo pra 18 20 né isso é uma redução muito grande muito grande e o resultado final ele é o mesmo resultado final é o mesmo tá resultado final do que eu queria fazer aqui né esse sistema aqui pra quem curte último online aí lembra lembra do sistema de champions né o barracum e tal então esse esse sisteminha aqui essa modificação ela foi feita justamente pra mim conseguir ter uma massividade de entidades em tela né que elas consigam se movimentar de forma independente então eu consigo ter 50 100 né obviamente que eu não vou spawnar 100 slimes ali na tela mas eu consigo ter uma quantidade massiva eu isso daqui é super importante também pra no futuro a gente conseguir entender que tipo assim se eu consigo ter 100 slimes eu consigo ter 100 players também né dá pra chegar a essa performance e aí o que que eu preciso fazer pra conseguir chegar nessa performance já consigo ter uma quantidade considerável de entidades ali de bichos rodando ok né os players ainda não consigo ter por quê porque o player é muito mais complexo do que a slime a slime é uma uma entidadezinha simples e ela tá toda trade safe né o player ainda não mas em algum momento a gente vai ter isso vai e aí quando a gente conseguir quando eu conseguir fazer isso eu vou ter uma possibilidade de conseguir colocar 100 200 players em tela sem dar tanto lag quanto daria se não tivesse utilizando essas técnicas que parecem ser bestas mas elas fazem uma diferença gritante dentro da performance do servidor eu acho que esse vídeo tá caminhando a quase uma hora aqui né tô falando bastante tal provavelmente deve ter falado uma pancada de coisa que a galera deve estar se perguntando o que que é né galera não consigo entender qualquer coisa porra manda uns comentários aí né interage aí entra lá no discord vou fazer uma chamada aqui pra galera que é entusiasta de desenvolvimento de jogos que tá me seguindo porra cola lá no discord da usma vou pedir pro editor colocar aí o nosso o nosso link do discord né a gente lançou uma wishlist do tales lá na steam tá galera então pô dá uma moral segue a gente lá na steam faz wishlist na steam segue a gente nas redes sociais tá da usmi games e pô qualquer dúvida que vocês tiverem sobre desenvolvimento sobre o projeto e tal pô manda aí nos comentários aí quando eu tiver de boa eu respondo ali adoro responder os comentários aqui do do youtube né quando eu consigo espero que você esteja gostando do conteúdo cara dá um trabalhinho fazer esse conteúdo né claro que uma horinha pra ficar conversando não me dá tanto trabalho assim porque eu também não faço roteiro mas dá um trabalhinho mas espero que você esteja gostando aí de ver como é que é o mundo do desenvolvimento de jogos né o underground aí e espero que esteja ajudando vocês a melhorar suas habilidades aí no desenvolvimento e a gente se vê na próxima aí valeu a gente se vê na próxima